Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Solto Leão, canal de notícias do Fortaleza Esporte Clube, a maior paixão do povo cearense. Fim de semana de resultados importantes para o tricolor de aço. Começando no sábado com a vitória leonina frente à equipe do Criciúma por 1x0, gol de Moisés. Em jogo difícil, Fortaleza vence com mais de 40 mil tricolores na Arena Leão 1918 e garante naquele momento a vice-liderança do campeonato brasileiro. Naquele momento porque no domingo, Fortaleza dependia de alguns resultados para se manter ali com a distância de um ponto do Botafogo e também continuar na segunda colocação, não perdendo a vaga para o Flamengo. Então, Juventude e Botafogo lá em Caxias do Sul, a equipe de Caxias venceu o Botafogo por 3x2 mantendo assim somente um ponto de distância do Fortaleza Esporte Clube. Botafogo com 43 na liderança, Fortaleza na segunda colocação com 42 pontos. Logo mais à tarde, a equipe do Flamengo enfrentaria a equipe do Palmeiras. O Rubro Negro estava vencendo por 1x0, mas o Palmeiras foi buscar o resultado e empatou a partida. Isso segurou o Flamengo somente com mais um ponto somado e o Fortaleza permanece na segunda colocação do campeonato. Alguns resultados vieram depois da conquista do Tricolor no último sábado. 42 pontos, garantia de 7 anos seguidos na Série A do Campeonato Brasileiro. Sul-Americana de 2025 é realidade, com uma possibilidade enorme do Fortaleza brigando pela vaga na Copa Libertadores da América e também, quem sabe, pelo título de campeão brasileiro da primeira divisão. Isso que o torcedor Tricolor está pensando não é um sonho, é realidade. Basta analisar os números e continuar torcendo para que tudo dê certo. Fortaleza consiga continuar firme de forma contínua nessa caminhada no Campeonato Brasileiro. Mas o Tricolor de Aço vira a página e já pensa na equipe do Rosário Central da Argentina na próxima quarta-feira, primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vamos em busca de um bom resultado para poder trazer aqui a decisão com a certa tranquilidade para a Arena Leão 1918, que será novamente um Caldeirão Tricolor. Durante a semana, o Solto Leão vai trazer notícias sobre esse jogão de bola Fortaleza e Rosário Central da Argentina. Galera Tricolor, se inscreve no canal Solto Leão e vem com a gente viver o dia a dia do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Solto Leão!